Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Vai já! Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal, só depois do carnaval Agora é hora, não é hora de parar, jovens amigão pra cá, pra isso a pequinha pra botar Agora é hora, não é hora de parar, jovens amigão pra cá, pra isso a pequinha pra botar Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Esse escar no meu quintal, esse papo de casal, só depois do carnaval Agora é hora, não é hora de parar, jovens amigão pra cá, pra isso a pequinha pra botar Agora é hora, não é hora de parar, jovens amigão pra cá, pra isso a pequinha pra botar Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Hoje eu vou jogar no bui, só quero jogar no bui, joga até lançar no bui, joga Hoje eu vou jogar no bui, só quero jogar no bui, joga até lançar no bui, joga Bumumum, Hoje eu vou jogar no bui, só quero jogar no bui, joga até lançar no bui Ele tá vendo que eu vencedor, tá querendo, tá sovendo Se inscreva. Se inscreva.